Gente, olha isso. Colocamos uma mussarela, coloca a polenta em cima bem quentinha, ela já começa a derreter. Nossa! Meu Deus! Vai colocar mais mussarela? E polenta em cima ou não? Não, polenta em cima não. Agora é mussarela e molho. O vô já comeu, vó? Já comeu? Já. Hoje é um dia. Mais mussarela. Hum, que delícia! Gente do céu! Que delícia, gente! Ai, mãe! Vai no celular e vem cheio de angústia. Que delícia, gente! Olha isso! É assim que a gente come aqui, muito gostoso. Meu Deus do céu!